10 de fevereiro Um dia em que as energias estão livres, soltas Um dia que requer mais atenção de nossos corações, de nossas almas Sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento Apenas cuidando e zelando das nossas emoções E daqueles com quem compartilhamos essas emoções 10 de fevereiro é o dia do anjo Menadel Ou apenas pelo vocálico Menad Mais um anjo da potência ligada ao príncipe Kamael Que nossos corações estejam unidos neste dia especial Neste dia amoroso Pedindo a proteção e a cobertura dos anjos Para que nossas vibrações sejam conectadas amorosamente E que possamos gradualmente ampliar essa conexão com o Criador Mesmo nos dias em que o desvario Toma conta da consciência da maioria da população Que possamos abrir agora esse campo de harmonização Esse campo de conexão de virtude E de ligação com o plano maior Eu te amo Senhor A tua graça A tua misericórdia nunca falha comigo Em todos os meus dias Estive amparado em tuas mãos Desde o momento em que eu acordo Até o momento em que vou me deitar Cantarei a bondade de Deus Por toda a minha vida Tu tens sido fiel Por toda a minha vida Tu tens sido tão bom Com cada fôlego que sou capaz Cantarei a bondade de Deus Eu amo a tua voz Tu me guiaste Através do fogo Nas noites mais escuras Tu estás próximo Como mais ninguém Eu te conheço Como um pai Eu te conheço Como um amigo Tenho vivido Na bondade de Deus Sim E por toda a minha vida Tu tens sido fiel E por toda a minha vida Tu tens sido Tão bom Com cada fôlego que sou capaz Cantarei a bondade de Deus Sim Tua bondade me persegue Tua bondade me persegue Com a minha vida entregue Estou rendido agora Eu te dou tudo Eu te dou tudo A tua bondade me persegue Com a minha vida entregue Estou rendido agora Eu te dou tudo A tua bondade me persegue E por toda a minha vida Tu tens sido fiel Com cada fôlego que sou capaz Eu vou cantar Eu vou cantar A bondade de Deus Eu vou cantar Eu vou cantar Ó Deus Porque por toda a minha vida Tu tens sido fiel E por toda a minha vida Tu tens sido tão bom Com cada fôlego que sou capaz Eu vou cantar A bondade de Deus Eu vou cantar Eu vou cantar Com esta canção Que é uma oração Que possamos elevar Nossos padrões de consciência A nossa força A nossa luz O nosso pensamento Num direcionamento Para buscarmos Dentro de nós A permissão para construir Para solucionar Para resolver Pois amar a Deus É saber que nós temos Essa força de reconstrução Essa força de saber que Em algum momento Algum instante De nossas vidas Nós talvez Talvez nos encontrássemos Perdidos no meio do caminho Sem uma luz própria Achando que o mundo E as pessoas que nele habitam Estavam sempre contra nós Naquele momento Em que as dúvidas Muito sinceras Muito honestas Carregavam o nosso coração Com um peso Que imaginávamos Não suportar Mas nós sabemos Que os pesos Que carregamos Às vezes São apenas Exercícios Para fortalecer A nossa alma Para demonstrar Que Nós amamos Ao Criador Que nós Podemos nos conectar A Ele Que nós Podemos nos abrir De fato E contar A nossa história E sabendo que Ele vai ouvi-la E por mais que Ele já nos conheça Pelo nome Que Ele nos conheça Pela nossa intimidade Que Ele nos conheça Sabendo os detalhes Que às vezes Até nós próprios Esquecemos E esse amor É tão grande Esse amor É tão perfeito Que Ele permite Inclusive Que nossos corações Fiquem Incrédulos Aparentemente Frios Aparentemente Distantes Das suas verdades Mas Ele sabe Ele sabe Que seus filhos Estão na jornada Que seus filhos Estão na busca Estão caminhando Para construir Um mundo pessoal Melhor Mas também Um mundo Para todas as pessoas Que com Ele vivem Viver uma experiência Com Deus É um exercício Diário É um exercício De amor E de entrega De rendição De reconhecer A presença Dele Em tudo aquilo Que nós estamos fazendo De compreender Que a nossa Força O nosso direcionamento O nosso propósito Aqui na Terra É apenas um E esse propósito É servir Ao Criador Servir a Ele De todo O nosso coração Em tudo aquilo Que nós fazemos E que podemos fazer Por excelência De viver Quando Quando o desespero Bater a sua porta Quando A dúvida Quando A insatisfação Aqueles momentos Em que você já está Sabe Desacreditada Desacreditado É nessas horas Nesses momentos Que Um joelho no chão Com os olhos fechados Demonstrando rendição Ao Criador Porque A temporalidade Da nossa vida Neste plano Daqui a pouquinho Daqui 50 anos 40 Não se sabe O tempo certo Este corpo Não estará mais aqui E assim Só poderemos Nos conectar Ao Criador Através da verdade Da verdade De uma vida eterna De uma vida Amorosa Em um plano Maior E que Os nossos Arrependimentos Possam valer Como passagem Como conexão Para a entrada Neste plano Maior Ó Senhor Como eu te amo Como eu te amo Meu Deus E pra mim É perfeito Saber Que a tua Graça Nunca falha Comigo Com todas As minhas Falhas Pessoais Com todos Os meus erros Com todos Os meus Desacertos As minhas Inconsequências Na vida Com tudo Com tudo aquilo Que fizemos Num determinado Momento E que A nossa Consciência Ainda não Não conseguia Assumir a verdade Por si só Por desconhecimento Por esquecimento Por se sentir Desamparado Mas Quando descobrimos O caminho O caminho De retorno O caminho De religação Ao Criador Abrimos A possibilidade De encontrar A porta Do reino De Deus E que Quando chegamos A porta Nós Lá Encontraremos O grande Mestre O grande Mestre Jesus Como ele Nos disse Estou A porta E bato Basta Que Que nós Com coragem Coragem De aceitar Que nós Temos Tudo Para avançar Para crescer E que nós Possamos Abrir Esta porta Para Jesus Jesus O grande Validador Da existência Ó Senhor Como eu Te amo Em todos Os meus Dias Ainda Que inconsciente Eu estivesse Eu estive Amparado Em Tuas Mãos Desde O momento Em que Eu acordo Até O momento Em que Eu vou Me deitar Eu canto A Tua Bondade Ainda Que distraído Eu esteja Perdido Nos afazeres Da vida Eu cantarei A Tua Bondade Porque Por toda A minha Vida Senhor Tu tens Sido Fiel E eu posso Sentir A Tua Presença No ato De respirar E quando Eu respiro Eu quase Ouço A Tua Voz E a Tua Voz Me diz Meu filho Minha filha Eu te amo Eu te Eu te reconheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço A Tua História Você nunca Esteve Só Eu sempre Estive Ao Seu Lado E quando Muitas Vezes Te carreguei Em meu colo Jesus 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 Yeshua Como é sagrado Como é doce Ouvir Ouvir a minha voz Falar o Teu nome Este doce mantra Que aquece O meu coração E você Que Está conectado Neste dia Abra agora O seu coração Para apreciar Apreciar as letras Que Que são colocadas Como costumeiramente Fazemos Mas Apenas olhe E ao olhar Busque trazer De dentro De você Um significado Busque trazer O amor Que reside em você Busque trazer A pacificação Do teu coração Eu sei que Muitas vezes Você pode dizer Que Talvez não seja Não se sinta Merecedora Não se sinta Merecedor Mas Saiba Tudo o que você é Já é conhecido De Deus Não há segredos Para ele E este nome sagrado Que direciona A nossa consciência Para a construção Para buscar em nós Algo que precisa Ser acertado Saiba disso Este nome sagrado É ligado É ligado A beleza Menad 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 É ligado Ao amor É ligado A luz É ligado A compaixão A harmonia Interna Do teu ser A premissa De que você É feliz Apenas Por existir Apenas Por estar Presente Neste mundo E o salmo O salmo Confirma isso Menad Eu amo A beleza De tua morada E o lugar Onde reside Tua glória Deus Adorável Senhor Eu tenho Amado A habitação Da tua casa E o lugar Onde permanece A tua glória É assim A casa De Deus O reino De Deus É a tua Casa E como é bom Saber Que você tem Uma casa Que você tem Um lugar Para onde Retornar Não existe Não existe Coisa melhor Do que Saber que nós Temos Um local Para retornar E Deus Ele nos oferece Isso Por toda A eternidade Busque A minha Casa Busque O caminho Amoroso Que eu lhe direcionei Essa estrada Essa estrada Que você está Caminhando agora Nestas conexões Com os anjos É uma estrada Mantida Com amor Com luz E que garante O teu acesso Saiba Você nunca Esteve só Em tudo aquilo Que você faz A presença De Deus Alimenta A sua alma E é por isso Que você continua É por isso Que você insiste É por isso Que você permite A presença De Jesus A presença Do Criador Em tua vida Senhor Eu tenho Amado A habitação Da tua casa E o lugar Onde permanece A tua glória A casa Do meu pai É a minha casa A casa Do seu pai É a tua casa O lugar seguro Para onde Você deve retornar Sempre Sempre E sempre Eu te amo Senhor E tua graça Nunca falha comigo Que tenhamos Que tenhamos um dia Maravilhoso Alegre Feliz E profundamente Conectado Respeitando Respeitando As diferenças Respeitando Harmonicamente O ambiente Onde nós estamos As energias livres Podem tentar Nos provocar Mas que saibamos Apenas Silenciar Neste dia De construção Menader Menad Luz 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 e amor Para mais um dia Eu agradeço Profundamente A você Que se permite Conectar-se A estas Verdades Maravilhosas Até breve Música Amém.